Você confere agora a coleção de macaquinhos e jardineira jeans Observe alguns modelos para você estar adquirindo a partir de 10 peças São 10 modelos diferentes Este é o seu pedido inicial Das numerações do 36 ao 44 Muito top essa coleção Eu só te ofereço coleção que vende um ano todo Modinha é diferente de você estar vendendo uma coleção como essa Modinha é uma época Mas uma coleção como essa você vende um ano todo Muito top, observe Lavagem especial, zíper reforçado Com lycra e também ele sendo 100% Manda mensagem para mim pelo whatsapp na descrição deste vídeo Eu mando para você as fotografias dessa coleção Para saber quanto custaria para enviar Chegar na sua casa 10 peças É necessário que você escreva lá no whatsapp O seu CEP Tá bom? Vou ficar aqui aguardando Tchau 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 Tchau